Não vá, não me deixe por sozinho Sem, sem amor e sem carinho Não vá, eu não posso te perder Se for, meu coração vai doer Por causa de uma briga doa Você vem com essa história de querer me deixar Se eu ficar sozinho, abandonado Feito um louco, apaixonado, não vou parar de chorar Não vou deixar a casa vir abaixo Pra depois correr atrás daquilo que é meu Por isso tô pedindo e implorando Você sabe que eu te amo, fica pelo amor de Deus Não vá, não me deixe aqui sozinho Sem, sem amor e sem carinho Não vá, eu não posso te perder Se for, meu coração vai doer Não vá, não me deixe aqui sozinho Sem, sem amor e sem carinho Não vá, não me deixe aqui sozinho Não vá, eu não posso te perder Se for, meu coração vai doer Eu sei, meu coração vai doer Se você brigar comigo, isso eu posso entender Se for, meu coração vai doer Sem, sem amor e sem carinho Sem, sem amor e sem carinho Não vá, eu não posso te perder Se for, meu coração vai doer Se for, meu coração vai doer Bom demais! Bom demais!